E aí, olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca, Viviane Gregório E já pedindo a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que vê vários vídeos e esquece de se inscrever Então corre lá, se inscreva e assim que você se inscrever vai aparecer um sininho Aí você clica nele, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Você estaria recebendo uma notificação aí no celular de vocês E também, claro, né, não vamos deixar de dar aquele like maravilhoso Não só nesse vídeo, mas no vídeo que já estão aqui, que vocês também já viram e já reviram várias vezes E esqueceram de dar like E também, por favor, vamos compartilhar nas redes sociais Pra também estar convidando todo mundo aí da família, os amigos de vocês no Facebook, no Instagram Pra estar se inscrevendo também no canal E se você não me segue lá nas redes sociais, miga sua louca Me segue lá no Instagram, no Facebook Tá tudinho aqui direitinho pra vocês, é só ir lá E me seguir nas redes sociais pra estar vendo aí meu trabalho E o meu dia a dia também lá nos stories do Instagram, tá bom? E já falando pra vocês do que é esse vídeo Que vai estar ajudando muito a vocês, tá? Onde eu vou estar recomendando a vocês Materiais pra colocar suas unhas em gel Os que eu uso, que dá super certo comigo Então se dá comigo, meu amor Vai também dar certo pra vocês É só vocês prestar atenção Vou mostrar aí pra vocês aí Vocês estarem economizando o bolso de vocês E claro, mostrando que vocês são capazes De fazer o bom do alongamento Não com o material que usam, mas sim com o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos lá nas dicas da Viviane Gregório Então meus amores, vamos lá Eu vou começar primeiro, tá? Que eu acho que é o que mais as pessoas estão aí super ansiosas Em dicas de gel, tá? Eu vou mostrar pra vocês o gel que eu uso Pra quem não sabe, eu uso gel XD, tá? Eu uso 017 Já até apagou aqui a numeração Mas é o 017 da XD E eu faço a minha misturinha, a minha consistência Então eu faço Eu tenho geralmente dois tipos de gel Feito duas consistências Eu vou explicar o porquê Porque eu gosto de explicar tudo direitinho pra vocês Esse aqui, ó Tá super consistente, ó Não cai por nada, ó Ele foi feito uma misturinha Pra eu estar usando pra fazer um tipo de colocação, tá? Que é aquela colocação feita no molde F1 Por ele ser um gel que foi feito uma consistência bem grossa Então ele, ó Não escorre e dá mais facilidade pra eu estar fazendo Não só a F1, mas também a gel moldada Então eu super indico a vocês estarem fazendo A gel moldada e a F1 Com o gel da minha misturinha Que tem vídeo aqui no canal também Ensinando a fazer esse gel, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês Esse outro gel aqui, tá? Que é o mesmo gel da X e D O 017 Mas ele tá com uma consistência menor Não tá tão grosso, tá? Porque pra trabalhar com a fibra de vidro Eu super indico mais assim, ó Ele tá consistente, tá vendo? Vocês viram, ó Não cai Também tá super consistente Mas não tá tanto quanto esse Entendeu? E também tem lá vídeo no canal Ensinando a fazer Tanto esse quanto esse E a mesma consistência Da mesma forma que eu faço Só que em um eu aplico o produto a mais Tá? E no outro eu Aplico o produto a menos Então ele fica Mais consistente Com mais produto E aqui menos consistente Colocando menos produto, ok? Então esses são os gel que eu uso, tá? Eu vou mostrar aqui O selante que eu uso São dois tipos de selante Um tá escrito selante E o outro top coat Mas os dois têm a mesma função Tá? Eu não sei porque o pretinho do poder Vem escrito top coat Porque ele é um selante Eu uso esse aqui Que eu chamo de pretinho do poder Ó Que é daquela marca Que eu não sei falar o nome Por isso que eu coloquei Pretinho do poder E uso esse daqui Da Deysi Ó Que eu também adoro Então tanto esse Quanto esse São muitos bons E também são produtos baratos Que vocês podem tá aí Comprando e economizando O dinheiro de vocês A gente sabe que Tá tudo em crise, né? Tá tudo difícil Então não adianta a gente investir Em produto caro Pra não ter saída Vocês tem que investir Em produtos baratos E também fazer a diferença No trabalho de vocês Porque as vezes Vocês culpam os produtos Mas sendo que vocês Não tão fazendo O procedimento correto Então de que que adianta? Então façam tudo direitinho, tá? E não precisa comprar Gel caro Produto caro Pra mostrar que vocês Fazem o melhor não, gente Porque se vocês Não forem fazer o melhor Nem com produto bom Caro Vocês vão conseguir fazer, tá ok? Então essa é a minha dica Pra vocês Aqui é o pó Esse pó aqui É o pó Autopoliemielizável Incolor Tá? Que é a mesma coisa Que transparente Não é a diferença dele Pro pó acrílico Ele é um pó acrílico Só que ele é Autopoliemielizável E o pó acrílico Ele não é Autopoliemielizável Ele é diferente Esse é um pó De que dentista usa Pra fazer Canal Pra fazer vituração Enfim É um pó que é muito mais fininho Mil vezes melhor E eu assim Eu amo usar esse pó Autopoliemielizável Eu super indico a vocês Eu uso muito truque Com esse pó Inclusive A consistência do meu gel É feita com esse pó aqui Então eu super recomendo A vocês usarem esse pó Então Lembrando que também Tem várias marcas Desse pó Autopoliemielizável Então eu uso Do Vip Fresh Que pra mim é o melhor Cada um tem uma função E eu acho Que o Vip Fresh Foi o que eu mais gostei De todas as outras marcas Que também eu usei Autopoliemielizável Tá bom? Então eu super recomendo A vocês Vou mostrar o Prime Eu uso esse aqui Que é da mesma marca Do Pretinho do Poder Ou o do X e D Que eu não tenho aqui Em mãos Porque já acabou Mas eu uso os dois Tá? Que esse aqui É a mesma marca Do Pretinho do Poder Do Celante E também o da marca Da X e D Eu costumo usar Os Primes Que contém ácido Por quê? Porque eu acho Que tem uma aderência melhor Enfim, né? Cada um tem um gosto Tem gente que usa Prime em gel Eu particularmente Acho muito trabalhoso Você usar dois tipos de Prime Se a função é a mesma Então você só vai estar Acrescentando mais um produto Vai estar gastando mais dinheiro Comprando vários produtos Então segue aí a dica do Prime Com a amiga sua louca Viviane Grelotti Vou mostrar A presilha É essa aqui Só que essa daqui É a pequena Eu costumo usar essa daqui Que é a média Eu prefiro a média E tem gente que fala Ah, dói Não dói É a forma de vocês colocarem Se vocês colocarem direitinho Não vai doer Então se vocês colocarem Em posição errada Provavelmente vai beliscar E vai doer muito Então procurem colocar Nos vídeos lá De passo a passo De alongamentos Aqui no canal Tem lá mostrando Como é que eu faço A colocação da presilha Então procurem ver lá o vídeo Tá bom? E dá like E fazem direitinho Pra não estar machucando Aí o dedo da cliente Tá bom? E eu uso esse molde aqui também Que é um molde de ferrinho Tem gente que prefere o de papel Eu particularmente prefiro o de ferrinho Porque o de ferrinho Ele não é descartável Dá pra vocês usar várias vezes Caso sujar É só limpar com álcool 70 E ele estará Novamente Novinho em folha Aí vocês vão abrir E vão colocar Por ele ter esse ferrinho Ele dá muito mais segurança Olha Ó Em colocação Agora O de papel Dá um pouco de trabalho E a colinha do de papel Não é muito fixa Então se você colar Duas vezes errado Abrir e colocar de novo A colinha já não vai ficar Mais colando aqui Agarrando Então vocês vão ter que amassar E jogar fora Onde vocês vão desperdiçar Então no tempo de crise Meu amor A gente tem que economizar E não desperdiçar Tá bom? Então vamos mais aí A dica de família saluca As lixas Bloco Essa branca Essa daqui Que ela é áspera Ó E eu uso Essa lixa jumbo As duas Eu consigo fazer Um belíssimo acabamento Tá? Consigo igualar Todinha no tamanho Nas laterais Com a lixa jumbo E também em cima Tá? Tirando toda a ondulação E eu finalizo Sempre com a bloco É onde eu faço O esquema Do óleo mineral Que eu descobri Isso também Usando E tô amando Essa técnica De acabamento Usando óleo mineral Então super recomendo Vocês usar a lixa jumbo E a lixa bloco Essas duas aqui Que também são super baratas Tá? Não são caras E dá pra vocês usarem Várias vezes E tá economizando Em gastar lixas De 25 reais 35 reais Meu amor Tem que economizar É tempo de crise Então são as lixas Que eu recomendo Pra vocês Tá bom? Agora também vou indicar Pra vocês As tips Ó E isso aqui é o mod F1 Eu uso essa tip aqui Que muita gente me pergunta Qual é a tip que eu uso Eu uso essa daqui ó Que é a mesma marca Do pretinho do poder Ela tem uma pombinha Na capa ó É a mesma marca Que eu não sei o que falar Mas é a mesma marca Eu uso tanto a reta Quanto a sorriso Adoro essa tip aqui Eu acho ela muito transparente Eu acho ela bem real De um alongamento mesmo Então super recomendo Vocês essa tip aqui Tem ela da caixinha menor também Tá? Essa daqui é com Com 500 tips Ó Mas tem ela também Acho que com 100 E o molde que eu uso F1 É esse aqui Que tem curvatura E ponto de tensão Então esse molde aqui É bem melhor Do que um outro molde Que acho que é até Dessa marca aqui ó O outro molde F1 Que é dessa marca aqui Só que eu não gostei muito Porque ele é muito reto Entendeu? E ele não tem a curvatura Então esse aqui Só não tem marca Gente Não tem como eu falar pra vocês Porque esse aqui não tem marca Então esse aqui Ele já tem assim O formato mesmo Da curvatura E também tem o ponto de tensão Então eu super recomendo Esse molde F1 aqui ó Que também não é caro É super baratinho Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês O pincel E o cortador de tip Eu uso esse daqui Como vocês podem usar O outro também Tem aqui na minha gaveta O outro rosa Ó Ó Tem vários cortadores de tip Vocês podem estar cortando aí Com qualquer um tipo de cortador de tip Mas escolha um bom Que corte com facilidade Que tem uns que vem cego Esse aqui Esse aqui que eu guardei rosa Ele tá meio cego Sabe? Quando eu comprei Ele já veio cego Esse aqui Eu já achei bem melhor E esse aqui é antigo pra caramba Ó Tem um tempão E ele tá cortando maravilhosamente bem ainda Então assim Depende acho que da marca né Mas eu não sei qual é a marca deles Porque a caixa eu já joguei fora Mas ó Esse aqui é o que eu uso pra cortar a tip E esse aqui é o pincel que eu uso Pincel de gel Tem gente que usa esses aqui ó Deixa eu pegar aqui Que é aqueles de decoração Ó Tem vários Eu tenho vários pincel Só que assim Eu gosto mais desse daqui Até porque ele é isso aqui ó Vocês podem fazer isso ó E ó Pra guardar Aqui ó Super bom pra poder guardar Então é interessante Por ele ter essa facilidade Em não estragar as cerdas dele Ó Vocês pegarem Ó Tirar E Colocar aqui dentro ó Muito bom Muito prático né Isso aí é muito legal Então Eu uso esse pincel Porque eu adoro E também porque é barato Meu amor Então eu economizo Nos meus materiais Mesmo Porque eu sou dessas Mas coisinhas Não acabou Eu vou mostrar minha fibra de vidro Essa fibra de vidro aqui Que eu uso Ela é inteira É a metro Tá Eu super recomendo vocês Usarem a fibra de vidro A metro Porque é muito mais econômico Do que usar ela já cortada Ela já cortada Geralmente ela vem pintada A ponta E aquela ponta A gente corta E se desfaz E acaba jogando fora Aonde a gente está pagando Por uma quantidade de fibra Na caixa E acaba que você não usa Aquela quantidade E não tem aquela quantidade Por você acabar desperdiçando Aquela parte pintada Então pra vocês economizarem Ter realmente a quantidade E pagar a quantidade De fibra Que vocês realmente vão usar Então eu recomendo a vocês Comprem as fibras A metro Porque é bem melhor E já deixa tudo cortadinho De um tamanho Super ideal Proporcional Ao tamanho normal De um alongamento E já deixa na caixinha Ou num próprio saquinho Mesmo Ou assim Geralmente a minha Eu corto e deixo aqui Nessa caixinha Ou compra caixinhas Assim E coloca aqui dentro Elas tudo arrumadinhas E fazem um alongamento De fibra de vidro De vocês Então vamos economizar E vamos comprar A fibra de vidro Ela é a metro Essa daqui Acho que é da Fibergras Essa daqui Eu nem sei se É Acho que é da Fibergras Ó Muito boa Super recomendo Adoro Adere muito bem na unha Não é grossa É fina E muito boa Super recomendo Essa fibra de vidro Pra vocês Tá bom Eu costumo usar O óleo hidratante de cutícula Aquele que é uma canetinha Que eu adoro Só que não tem O meu acabou E o único que eu tenho é esse Que é no vidrinho Que é super cheiroso Gente É esse aqui Ai muito bom Não sou deimorado Ó Muito cheiroso Essa florzinha Vem aqui dentro mesmo Eu que coloquei Não Muita gente me pergunta É muito cheirosinho É tão bonitinho Mas eu gosto também Aquele de caneta Porque é muito prático A gente só gira assim E passa Na cutícula E faz aquele acabamento Do final Que eu dou aquele truquezinho Maravilhoso Pra vocês não deixarem Resíduo de gel E nem de selante No cantinho da unha E também Eu uso isso aqui Que é o óleo mineral Pra dar aquele nivelamento Tirar toda a ondulação No acabamento Eu uso esse daqui Da Ideal Muito bom É baratinho Tá 5 reais Eu comprei Acho que esse aqui 5 e pouco Ou 4 e pouco É super baratinho Aí vocês vão comprar Um vidro de esmalte Vazio Ó Eu peguei esse daqui E botei um pouco Do produto aqui dentro E vou lá Passo E faço meu acabamento Com a lixa bloco Dando aquele truquezinho Aquela dica Que eu dou Do óleo mineral Que tá fazendo Um maior sucesso Aí nas colocações Então Vão no meu conselho E na minha dica Que vocês vão se dar Super banho E vão ó Economizar Tá bom Então agora Pra gente finalizar Tá Já falamos dos óleos Agora vamos finalizar Com o álcool O meu espanador E a cola A cola Eu uso AK Que eu super recomendo Eu adoro E a Tecbond Que eu esqueci de pegar Que é a Tecbond 793 A numeração Da Tecbond É 793 Adoro Faz uma colagem Maravilhosa Da Tipe E a AK Também é muito boa Então são duas colas Que eu uso E sou apaixonada Então quando não tem uma Eu compro a outra É bom a gente ter duas dicas De materiais bons E baratos Porque quando não tiver um Pra você não ficar na mão Você tem outra opção Por isso que eu sempre Tô dando dicas De dois materiais Que são os dois materiais Que eu uso E que eu adoro Então não tem a AK Compra a Tecbond 793 Não tem a Tecbond Compra a AK Ok E o AUX 70 Tá Que eu uso Pode ser qualquer AUX 70 Tem um AUX 70 Que Eu não sei o nome não Mas eu comprei Que ele Eu uso hospitalar Que é muito bom Que a menina me recomendou E eu uso também dele Só que eu não sei o nome agora Mas mesmo assim Vocês podem estar comprando Um AUX 70 Normal Que também é maravilhoso E eu também super uso E indico a vocês Tá bom? E o espanador que eu uso É esse aqui Que vocês veem aí nos vídeos Esse As vezes também eu uso esse Tem um outro também Esse aqui eu ganhei De uma aluna Também Só que manchou de cola Eu quase não uso Então eu uso Vários tipos de espanador Pra que você usa espanador? Pra tirar a poeirinha Do acabamento Pra você finalizar com selante Se você não tirar a poeirinha E passar o selante por cima Vai ficar tudo cheio de calombo Tipo cheio de terrinha E não vai ficar aquele Selamento bonito Então é bom vocês Tudo tirar com o espanador E evitar de estar passando Um AUX 70 Pelo amor de Deus Chega disso amiga sua louca AUX 70 só pra higienizar Tá bom? E claro Também o vinagre Vinagre não tá aqui não? Deixa eu pegar o vinagre aqui Ah tá aqui Eu tinha guardado Esse é o vinagre de maçã Tá? Vinagre de maçã Eu super recomendo Pra vocês usarem Pra higienização Junto com o AUX 70 Tem vídeo mostrando Como é que eu faço Esse procedimento Isso é bom Vocês usarem o vinagre de maçã Que ajuda a tirar oleosidade E ajuda mais na aderência do produto Então eu recomendo vocês Que tiver aí clientes Com muita oleosidade Né? Que transpira muito nas mãos E isso a pessoa tem um tempo Bem Bem Pouco de alongamento com ela Porque transpira muito Então meu amor Então vocês fazem Esse procedimento Dessa higienização Com os dois produtos Que eu acredito Que a duração do alongamento Vai ser bem mais longo Entendeu? E também vai evitar De fungo De bicose Bactéria Essas coisas É muito bom o vinagre Tá? Eu super recomendo a vocês Então esses são os materiais Que eu uso Então é isso aí meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Desses produtos Todos que eu uso Tá? Pra tá fazendo as minhas colocações Tanto em alongamentos De gel Quanto feito no molde F1 Quanto feito a fibra de vidro Enfim São produtos que eu uso E que dá super certo Nas minhas colocações Um beijo Muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Vamos encerrar No funk No funk Então no funk No funk No funk O funk O funk O funk